Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa WLM Equipo. É uma empresa que vem chamando bastante atenção. Nos últimos cinco anos ela vem numa crescente exponencial. Então vamos dar uma olhadinha como estão os fundamentos da empresa. Vamos começar aqui o slide. Bom, uma análise fundamentalista da empresa WLM. Vamos falar um pouquinho da análise do demonstrativo do resultado do exercício, a famosa DRE. Vamos começar aqui com a receita líquida. A receita líquida é o total de venda da empresa, menos algumas deduções, que são os descontos concedidos, devoluções e alguns impostos incidentes sobre a compra. Bom, a gente consegue analisar aqui que ela vinha numa queda de 2014 até 2016, apresentando recuperação de 2017 a 2019, tendo uma pequena queda em 2020, mas é importante que as vendas vêm numa crescente. Caindo um pouquinho em 2020, lembrando que é que uma análise comparativa como o ano de 2020 ainda não se encerrou, a gente está fazendo um comparativo dos três primeiros trimestres, ou seja, a gente está fazendo um comparativo anual dos três primeiros trimestres de cada ano, fazendo um comparativo, porque nós temos os resultados dos três primeiros trimestres de 2020, então vou fazer um comparativo dos três primeiros trimestres dos anos anteriores, ou seja, de 2014 a 2020. Bom, a gente vai nos custos dos bens vendidos, custos dos bens vendidos, que são os custos empregados no operacional da empresa, ou seja, é o custo que é empregado para que a empresa possa vender o seu produto ou seu serviço, ele é bem parecido, ele é praticamente um espelho da receita líquida, quando a empresa vende mais, ela tende a gastar mais para poder vender o seu produto ou serviço, agora quando ela vende menos, a tendência é ela investir menos para poder fabricar o seu produto ou revender seu produto ou o seu serviço. Bom, então aqui está seguindo a lógica, quando a empresa vendeu mais, ela gastou mais, quando ela vendeu menos, ela gastou menos, agora ficaria estranho se a empresa vendesse menos e ela gastasse mais, mas aqui está seguindo a lógica. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado, porque a questão de análise ele é um dos mais fracos, para a questão de avaliação, por ser o primeiro resultado ainda, é o lucro bruto, é como se fosse aquela pedra bruta ainda, que não está esculpida, mas a gente já consegue analisar aqui, tem algumas empresas que estão em uma situação tão ruim, que já apresentam prejuízo no primeiro resultado, mas aqui a gente consegue analisar que a empresa vem mantendo até uma certa média, bem parecido com a receita líquida, né? Ela vendeu, ela teve um bom lucro em 2014, caiu em 2015 e 2016, apresentando recuperação de 2017 a 2019, tendo uma pequena queda em 2020. Bom, a gente tem as receitas, despesas gerais administrativas, como o nome já diz, são outras despesas e as despesas que envolvem o administrativo, ou seja, que envolve o pessoal da administração, gastos com folha de sulfite, computadores, licenças de sistemas, ou seja, são os gastos que a empresa tem que não está envolvido diretamente para a venda do produto dela, que está mais envolvido para a organização da empresa também, que é muito importante. Olhando no gráfico aqui, a gente consegue analisar que está no patamar negativo. Quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas, as outras receitas gerais e administrativas são um outro capital, é um capital que entra, que não está envolvido diretamente com a venda do produto da empresa ou serviço. Aqui entra, por exemplo, a venda de um ativo, um veículo da empresa, algum maquinário, algum imóvel da empresa, computadores, enfim, é um capital, um recurso que entra aí, mas que não está envolvido diretamente com o principal operacional da empresa. Bom, aqui está no patamar negativo, então quer dizer que as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Geralmente, as despesas superam mesmo as receitas. Bom, a gente tem um resultado operacional para a questão de avaliação operacional da empresa. Isso daqui, para mim, é o considerado aí no mercado mais interessante, porque aqui demonstra o que a empresa ganhou de fato antes de envolver outros fatores externos, como receitas e despesas financeiras e os impostos. Bom, aqui a gente consegue avaliar o que a empresa ganhou só com as suas operações, só com ela mesmo. Bom, a gente consegue analisar que em 2014 ela teve um lucro, ela veio numa decadência em 2015 e em 2016 apresentando prejuízo, mas a partir de 2017 apresentando recuperação. A partir de 2017 ela voou, 2018, 2019 e 2020 apresentando resultados melhores que os anos anteriores, em 2020 está sendo o melhor período e o que explica também esse crescimento exponencial da empresa. Bom, aqui a gente tem as despesas e receitas financeiras. Aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Se está no patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Olhando aqui, de 2014 até 2019, ficou no patamar positivo, ou seja, a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Aqui esse mercado financeiro entra os investimentos que ela faz no mercado financeiro, variação cambial e os juros que ela paga dos empréstimos e financiamentos. A empresa, de 2014, acho que até 2018, até 2016, ela não apresentava no seu balanço empréstimos e financiamentos, ou seja, ela não pagava juros de financiamento. Isso se explica porque ela foi tão positivo de 2014 até 2016. A partir de 2017, se eu não me engano, ela captou recursos de empréstimos, né? Então, ela começou a pagar juros, então caiu um pouquinho aí a questão do ganho que ela vinha ganhando no mercado financeiro. E em 2020, entrando no patamar negativo, ou seja, ela pagando mais para o mercado financeiro do que ganhando. Bom, a gente tem o lucro antes do imposto. O lucro antes do imposto aí é o que a empresa lucra, envolve entrando o que ela ganha ou perde no mercado financeiro. Como a empresa ganhou bons recursos aí de 2014 a 2016, ela recuperou-se daquele prejuízo que ela apresentava de 2015 a 2017. E mantendo aquela linha, mesmo ela perdendo um pouquinho, ela perdeu muito pouco no mercado financeiro em 2020. Então, aquela linha crescente de 2017 a 2020 se manteve em um gráfico muito bonito. Com o ganho que ela teve no mercado financeiro, ela se recuperou daquele prejuízo de 2015, 2014, de 2014 até 2017. O mercado financeiro contribuiu para ela sair desse patamar negativo. E o que ela perdeu em 2020 não foi tão forte assim para que caia essa linha, essa linha crescente aí de 2017 a 2020. Bom, a gente tem o imposto pago aqui, não tem muito o que falar. Quando a empresa lucra, ela precisa recolher contribuição social e imposto de renda, que não tem muito o que dizer, então ela lucrou mais, então ela teve que pagar mais imposto. Aqui é uma obrigação da empresa, se ela não pagar, aí fica como uma empresa sonegadora de impostos. Bom, a gente tem o lucro líquido. O lucro líquido é o último lucro da DRE, a última conta da DRE, que é o que é avaliado, que vai ser dividido entre os sócios e acionistas, né? É o que vai ser reinvestido na empresa, reserva estatutária, reserva legal. Bom, a gente consegue analisar aqui que ela voltou para o patamar negativo em 2016, de 2014 a 2016 ela veio numa queda, muito por causa do imposto que ela teve que pagar, então deu uma queda aí no seu lucro líquido, em 2016 ela ficou no patamar negativo, apresentando recuperação em 2017, e muito parecido com os gráficos aí de resultados anteriores, de 2017 a 2020 a empresa está voando. Isso se explica, pode explicar aqui para a gente o crescimento aqui do valor das ações. Ela cresceu muito de 2019 para 2020, o valor da ação em 2019 estava valendo R$ 6,39, e hoje está valendo R$ 23,95. Bom, a gente tem aqui a avaliação de estrutura de capital, bom, aqui a gente tem a participação de terceiros, aqui o ideal quanto menor, melhor, aqui é um comparativo que a gente faz, divide o capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, patrimônio líquido é o capital lá que foi investido pelos sócios e acionistas da empresa, de 2014 a 2016 a empresa não captou empréstimos e financiamentos, então ficou no patamar negativo, mas a partir de 2017 ela captou empréstimos e financiamentos e ela foi aumentando esse valor desses empréstimos e financiamentos, hoje os empréstimos e financiamentos dela está no patamar de 3%, ou seja, o que ela tem de empréstimos e financiamentos representa aí 3% do total do que foi investido pelos sócios e acionistas, está no patamar muito baixo, mas já liga o sinal de alerta que está numa crescente, ela está captando mais recursos do mercado financeiro, quando ela capta mais recursos do capital de bancos e financeiros, esse capital tem um preço e a empresa acaba captando mais esses recursos, esse capital tem um preço e acaba incidindo aí sobre a margem líquida, a margem de lucro da empresa. Bom, a gente tem a composição do endividamento, isso daqui a gente faz um comparativo do percentual da dívida da empresa a curto prazo em relação a longo prazo, aqui o ideal quanto menor, melhor ou abaixo de 50%, se estiver acima de 50% quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo e a menor parte está a longo prazo, o ideal é que a menor parte da dívida esteja a curto prazo, porque a empresa tem tempo para poder se organizar e gerar, fazer seu estoque e gerar fluxo de caixa para poder pagar esse compromisso aí com bancos e financeiras, para ela não correr risco de gerar atraso e gerar atraso pode gerar multas aí e pagar mais juros, porque é juros sobre juros. Bom, olhando aqui o gráfico, só em 2016 que foi abaixo de 50%, ou seja, só em 2016 que a menor parte da dívida ficou a curto prazo, mas no restante dos períodos ficou acima de 50%, ou seja, a maior parte da dívida ficou a curto prazo, mas não é nada desesperador, está bem próximo ali no patamar de 60%, ou seja, está a meia a meia, ou seja, a metade da dívida está a curto prazo e a outra metade está a longo prazo. Bom, agora a gente tem a análise de rotatividade do estoque, isso daqui é um comparativo que nós fazemos, quanto tempo o estoque fica parado, quantos dias o estoque fica parado, aqui o ideal, quanto menor, melhor, sempre que está próximo de 1 ou 0, aqui fazendo uma média que ele está no patamar entre 2 e 4, ou seja, o patamar demora uma média de 2 a 4 dias parado em estoque, ou seja, quando a empresa produz lá o produto dela, ou faz a recompra para a revenda, o estoque lá fica parado aproximadamente entre 2 e 4 dias. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimentos, daqui é um, após que a empresa vende o seu produto, quanto tempo ela demora para receber de seus clientes, aqui a gente consegue analisar, que em 2014 ela demorava aproximadamente 4 dias, foi aumentando esse prazo, aqui o ideal também, quanto menor, melhor, o pior período foi em 2017, a empresa aí demorava aproximadamente 6 dias para poder receber de seus clientes, e em 2018 caiu muito, ficou no patamar de 2, a empresa após a venda do seu produto, ela demorou aproximadamente 2 dias para poder receber de seus clientes, caindo em 2019, e subindo um pouquinho em 2020, para o mesmo patamar de 2020, mas está muito excelente, esse número está muito bom, ou seja, depois que a empresa vende seus produtos, ela demora aproximadamente 2 dias para poder receber de seus clientes, isso é muito interessante para a questão de, para gerar fluxo de caixa para a empresa. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar, aqui ele é bem parecido com contas a receber, mas aqui é quando a empresa compra do seu fornecedor, quanto tempo ela demora para pagar, aqui o ideal é quanto maior, melhor, e ser maior do que o prazo médio de recebimento, porque o ideal é a empresa receber primeiro, para depois pagar, se a empresa paga primeiro e depois recebe, tem uma grande tendência aí da empresa, recolher recursos de bancos e financeiros, para poder manter as suas contas em dia, só que ela captando recursos de bancos e financeiros, esse capital tem um custo, e a empresa acaba sendo, tendo, sendo prejudicada, o certo é a empresa captar recursos, por questões próprias mesmo, quando a empresa começa a captar, começa a criar a cultura de captar recursos de terceiros, muita empresa aí acaba se complicando. Bom, a gente analisando aqui, ficou no patamar entre 3 e veio caindo, ficou no próximo do patamar de 1, ficou no patamar da casa de 1 dia, ou seja, depois que a empresa compra do seu fornecedor, ela demora 1 dia para poder pagar, já batendo o olho aqui, o prazo é menor do que o prazo de recebimento, ou seja, a empresa paga primeiro e depois recebe de seus clientes, isso pode ser explicado, porque a empresa captou, a partir de 2017, ela começou a captar recursos de bancos e financeiros, para poder manter as suas contas em dia. Mas aqui a diferença está de 1 dia, também não é tão preocupante assim, a gente vai entrar aqui no quociente de posicionamento relativo, a gente divide aí o prazo médio de recebimento, pelo prazo médio de pagamento, o ideal aqui é sempre estar próximo de 0, ou 1, se estiver próximo de 0 a 1, quer dizer, está no patamar neutro, ou seja, a empresa recebe em tempo o dos seus clientes, para poder pagar seus fornecedores. Agora quando já está no patamar 2, 3, 4, quer dizer que a empresa está pagando primeiro, e depois está recebendo o dos seus clientes. E já batendo o olho pela análise, que nós já fizemos dos dois slides anteriores, a gente já conseguiu avaliar, que a empresa paga primeiro, e depois recebe de seus clientes, e o quociente de posicionamento relativo, já está demonstrando isso aqui para a gente, o melhor período foi em 2014 e 2018, o pior período foi em 2015 e 2016, e 2020 também a empresa está, o prazo aí, a empresa está pagando bem antes os seus fornecedores, e está recebendo bem depois dos seus clientes. Bom, a gente tem o índice de liquidez, esse aqui é o índice de liquidez geral, aqui a gente faz um comparativo, comparativo de vendas líquidas, dividido pelo, não, perdão, aqui a gente pega o ativo, o ativo total pelo ativo, pelo passivo circulante, aqui está no patamar negativo, quer dizer que a empresa tem menos, tem menos ativo em relação ao passivo total, ou seja, o passivo da empresa supera o ativo, ou seja, o que a empresa tem de ativo total, hoje não consegue superar o que ela tem de passivo, se ela precisasse quitar todo o seu passivo, ela não conseguiria, só com o seu ativo total, se ela quisesse quitar, ela teria que captar recursos, recursos de bancas e financeiras, e isso é ruim, isso é ruim para uma empresa. Bom, a gente tem a liquidez corrente, a gente pega o ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, aqui está muito interessante, aqui a longo prazo, a empresa conseguiria quitar a sua dívida, a curto prazo, conseguiria quitar a sua dívida tranquilamente, se ela pegasse seus recursos, que ela tem a receber, de bens e direitos a receber, no período de um ano, ela conseguiria quitar os seus compromissos, no período de um ano, tranquilamente está no patamar, entre 3 e 5 ali, ou seja, a empresa tem mais do que o suficiente, para poder quitar a sua dívida, a curto prazo. Bom, a gente tem o índice de liquidez seca, a gente pega algumas contas, que se transformam em dinheiro com facilidade, por exemplo, o caixa e o contas de investimentos da empresa, que a empresa consegue captar com certa facilidade, em relação ao passivo circulante, ou seja, a dívida a curto prazo. Se estiver acima de 1, quer dizer que a empresa tem capital suficiente, para poder quitar a sua dívida, batendo o olho aqui, a gente consegue avaliar, que está no patamar entre 2, 2,5 e 1. Então, a empresa de recursos, de caixa e de investimentos, ela conseguiria quitar toda a sua dívida, a curto prazo, tranquilamente. Bom, agora a gente tem os índices de rentabilidade, a gente tem o giro do ativo, para cada 1 real que foi investido, lá no ativo total da empresa, quanto virou venda. Batendo o olho aqui, a gente consegue avaliar, que o melhor período foi em 2019, para cada 1 real de ativo que foi vendido, para cada 1 real que foi investido no ativo, a empresa teve um retorno das suas vendas, de 1 real e 70, de 1 real e 50 centavos, aproximadamente. O pior período foi em 2016, para cada 1 real que foi investido, pelo que foi investido aí no ativo total, a empresa teve um retorno nas vendas aí, de 60 centavos. Ou seja, para cada 1 real, que foi investido no ativo, voltou em vendas aí, 60 centavos ou 60%. Melhor período aí, em 2019, em 1 real e 50 centavos, aproximadamente. Bom, a gente tem a margem líquida, é o total de vendas da empresa, o quanto virou lucro, o lucro lá que vai ser dividido, entre os sócios e acionistas. Em 2016, a empresa teve prejuízo, então ela desvalorizou aí, a questão das vendas, ou seja, a empresa não teve retorno, pelo contrário, teve prejuízo, de 2014 a 2016, 2016 sendo o pior período, apresentando aquela recuperação surpreendente, e a margem líquida aí da empresa, vem numa crescente, sendo 2020 o melhor período, tendo uma margem líquida aí, de 6%, ou seja, para cada 1 real, que a empresa vende, ela tem aí, um retorno de 6 centavos. Bom, a gente tem a rentabilidade, do patrimônio líquido, a gente divide o lucro líquido, da empresa, dividido pelo que foi investido, pelos sócios e acionistas, para cada 1 real, que foi investido, pelos sócios e acionistas, quanto virou, retorno lá, de investimento deles lá. Em 2016, a empresa apresentou prejuízo, então, desvalorizou aí, o patrimônio líquido, de 2014 a 2016, veio numa queda, apresentando uma recuperação, bem forte, de 2017 a 2020, sendo 2020, o melhor período, para cada 1 real, que foi investido, pelos sócios e acionistas, aí, teve um retorno, de 0,08 centavos. Bom, pessoal, a gente termina a análise aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, deixem aí nos comentários, quem puder também, está se inscrevendo no canal, agradeço, agradeço demais, quem puder também, está compartilhando, a análise, ou se vocês tiverem uma empresa, que vocês queiram, que seja feita a análise, agradeço demais, só deixar aí nos comentários, um grande abraço, fiquem com Deus, aí, lembrando, que é uma empresa muito boa, aí, para o longo prazo, está apresentando bons resultados, está bem consolidada, e as ações dela, vêm numa crescente, teve a crise do coronavírus, né, que ainda a gente está passando por isso, mas ela está, se mantendo muito bem, está apresentando bons resultados, mesmo, teve uma pequena queda, do, quando apresentou a pandemia, mas, a partir de, junho, aí, ela começou uma recuperação, bem interessante, claro, por causa da apresentação, dos seus resultados, bom, se a empresa se manter, assim, é uma empresa, para se pensar, a longo prazo, e se manter, a carteira, é, para quem, faz day trade, esses negócios, aí, de swing trade, é, não é uma empresa boa, porque, se ela tem, ela, para curto prazo, ela, tem pouca variação, por exemplo, isso aqui, foi de um dia, não teve variação nenhuma, cinco dias, pode ver que ela, tem pouca variação, porque, faz day trade, não é boa, isso aqui, é empresa para longo prazo, pode ver, período de cinco anos, olha, pode ver, máximo, em 2007, 2007, essa empresa, chegou a valer, cada ação, 5.840, se ela chegou a valer, então, ela, teve aquela crise, de 2008, aí, veio uma queda, chegando a valer, seis reais, mas, olha, em 2017, chegou a valer, dois reais, hoje, está valendo, 26 reais, para quem comprou, aqui, e segurou, hoje, está muito bem, aí, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vou até seguir, é sempre eles aqui no Google, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um grande abraço, sucesso a todos, e bons investimentos.